O que fazer quando um querer Só faz chorar, só faz sofrer um coração Não sei jogar esse teu jogo de amar Eu quero te esquecer, eu quero te deixar Te dar uma lição Vocês! Eu não senti saudades de você E até menti que não quero te ver Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa Me empregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Outro dia a mais Quero ouvir! Eu não senti saudades de você E até menti que não quero te amar Fingi que não quero te ver Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa E não, 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 eu não vou deixar E até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me pregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Nas palmas assim, ó, só vocês! Fingir que eu gosto de ver E até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me pregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Não senti saudades de você E até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me pregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa E te dizer adeus, mas o amor não deixa E te dizer adeus, mas o amor não deixa E te dizer adeus, mas o amor não deixa